Estamos no ar, boa noite a todos, como vocês estão? Boa noite a todos que estão aqui na reunião comigo, pessoal que está assistindo aí pelo canal da SPO, pessoal que ainda que está chegando, a transmissão iniciou-se agora, meu nome é Gustavo Spechit, sou professor, sou psicanalista, estamos aqui hoje para uma noite muito importante, uma noite de gala, vamos dizer assim, encerrando as atividades de 2023, eu já estou lá na frente, 2023, do nosso núcleo de investigação, em pesquisa e psicanálise, ramo cinema, trazendo aqui a segunda parte da atividade sobre o filme Precisamos Falar Sobre o Kevin, atividade essa que teve seu primeiro momento comigo e com a Jane, há mais ou menos um mês atrás, e hoje eu tenho aqui alguns convidados ilustres, pessoas queridíssimas, e estudantes eternos da psicanálise, transmissores eternos da psicanálise, somos todos meio malucos, né, porque, enfim, e se propuseram, se dispuseram a se colocar em trabalho, como é a proposta, né, do núcleo, motivados pela nossa fala inicial, então eu tenho aqui, vou cumprimentar primeiramente a Jane, né, minha colega aí nesse percurso, boa noite, Jane, como você está? Boa noite, estou bem, boa noite a todos, todas, nossa, um super prazer continuar essa conversa. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui novamente, né? Eu que agradeço. E apresento aqui os meus colegas, vou começar pela ordem da minha tela aqui, Léo, boa noite, Léo, tudo bem? Como você está? Boa noite, Gustavo, boa noite a todos. Ferdinando Zapparoli, meu querido, como você está? Boa noite. Boa noite, Gustavo, boa noite, companheiros de debate, é um prazer estar com vocês. Tatiana, Tatiana que esteve conosco desde a noite de estreia do núcleo, satisfação tê-la aqui conosco novamente, boa noite. Boa noite a todos, eu agradeço a oportunidade, né, acho que o Gustavo já sabe onde tem filme, não vou querer me excluir e estar junto, né? Então, vamos aproveitar essa noite. Flávia, Flávia, minha querida colega também de percurso, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Gustavo, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. E a gente gosta de debater e vamos lá, né? Vamos ver o que nos aguarda, né? E o Marcos, muito boa noite, Marcos, como você está? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Gustavo, boa noite, vocês que estão assistindo aqui com a gente, é um prazer enorme, muito feliz estar aqui com vocês. É uma matéria que une duas paixões minhas, entre a psicanálise e cinema. Então, é algo que é uma alegria falar e estar junto com vocês. Muito bem, acho que é o laço que une a todos nós, né? Muito bom. Então, vai funcionar da seguinte forma, né? Nós estabelecemos uma ordem, eu pedi que vocês fizessem as suas colocações a respeito do... precisamos falar sobre o Kevin, né? Já chegamos a ter essa discussão, né, Jane? Falamos na questão da estrutura, rolou algumas coisas aí no nosso grupo, mas vamos tentar... A questão da função, né? Da função da mãe, a função do pai, né? Foi, foi, bem lembrado, né? Nós tivemos aí esse debate da questão da função, se cumpriu bem a função, se não, né? A questão da estrutura, ela sempre aparece, né? Quando se fala do Kevin, né? Psicótico, perverso, etc. Mas é como sempre se coloca, né? Não vamos apequenar a discussão, arrotular um personagem, né? Não estamos fazendo aqui esse tipo de psicanálise selvagem, a gente está usando a história, a gente está usando esse contexto, trazendo o contexto para a realidade, como nós fizemos, né? Como você fez, né, Jane? Colocando aí a questão do Kevin, citamos aí o tiro sobre Columbine e outros acontecimentos. Então, a ideia é que a gente busque nessas obras elementos para exatamente fazermos uma pesquisa e investigação em psicanálise. Então, que cada um pegue o que te toca, vá atrás dos teóricos, vá atrás da bibliografia que lhe apetecer, né? Não precisa ser obrigatoriamente uma visão X ou Y da psicanálise, não vamos apequenar a psicanálise a esse ponto, né? A ponto também de não vamos rotular, né? Não, a estrutura é essa e pronto, acabou. Podemos abrir esse debate, ampliar bastante esse debate, e é isso que eu convido vocês aqui nessa noite, né? Então... É, eu acho que a gente pode escutar, né, cada um, e aí a gente traz os pontos, né? Exato. Do debate, né, Dara? Muito bem, ótimo. Eu havia estabelecido uma ordem aqui nos bastidores, só por organização, né? E o Léo se propôs, então, a iniciar os nossos trabalhos com as suas impressões. Então, por favor, Léo, a palavra é sua. Eu só peço, assim, que os microfones fiquem fechados quando a gente não estiver falando, por uma questão de eco e de interferência. Então, por favor, Léo, suas considerações sobre o Kevin. Precisamos falar sobre o Kevin? É o que estamos fazendo. Bem, vamos começar. Eu estou seguindo alguns slides aqui só para organizar a minha fala, tá bem? Primeiramente, gostaria de agradecer ao Gustavo pelo convite, a SPO como um todo. Começo nomeando como precisamos falar sobre os Kevins, no plural, né? Trazendo uma provocação. Eu trabalhei em cima de um artigo, tá? Vou citá-lo aqui. Dinâmica familiar e violência a partir da análise do filme precisamos falar sobre Kevin. É muito bom, né? A gente está podendo fazer um diálogo entre cinema e psicanálise, né? Acho isso muito interessante, né? Muito rico. O filme nos mostra isso. E a minha fala aqui, eu vou destacar alguns pontos. Primeiro ponto, essa relação mãe-bebê, né? Aqui me ancorando um pouquinho na teoria winnicottiana. Depois vou trabalhar o contexto familiar, a adolescência do Kevin e o desenlace que culmina no massacre. Bem, a história do Kevin, né? Ela começa antes dele nascer, né? Assim como a nossa história também. A mãe de Kevin, Eva, ela tinha ideais, né? De uma mulher independente, bem-sucedida profissionalmente, ela estava numa relação romântica e estável, até que ela recebe a notícia que vai ser mãe, né? Isso, ao meu ver, quebra, causa uma espécie de, de uma ruptura narcísica, né? Uma quebra de ideais. E isso culmina em problemáticas vindouras, né? Principalmente nessa relação que eu começo a destacar aqui. Relação mãe-bebê. Aqui eu vou citar o winnicott. Ele coloca que nas últimas semanas da gestação há uma preparação das mães psiquicamente saudáveis para o recebimento do bebê, no que se refere à realização das tarefas específicas que deverão cumprir, dentre elas, trocar fraldas, amamentar, embalar. A teoria winnicottiana dá muita importância para essas tarefas, né? São tarefas que vão dizer do holding, do handling, tarefas que vão dizer que, que vão trabalhar no tocante a higienização do bebê, a esse amparo, a essa sustentação. Então, são tarefas sine qua non, né? Para uma constituição subjetiva, saudável ou menos patológica. Aí eu fiquei pensando, trago aqui no slide, eu fiz um jogo de palavras entre o bebê ideal e o ideal de bebê. O que seria esse ideal de bebê? É essa questão histórica, secular, que atribui o cuidado, a responsabilidade pela criança, exclusivamente à mãe. É algo que transforma o amor materno, filial, em algo instintual. A gente que é da psicanálise, né? Sabe que não funciona bem assim, né? A gente vai optar pela via da pulsão, pela via do cuidado, dessas problemáticas, de funções. No artigo que eu li, fala sobre a importância de um bebê idealizado. O que seria um bebê idealizado? É um bebê que é lapidado na fantasia dos pais antes e durante a gravidez. Até a nomeação do bebê tem a ver com isso. Ah, botei o nome do meu filho de X, porque gostava muito do personagem, que tinha o mesmo nome, ou jogador de futebol, etc. Então, há uma construção fantasmática, que é importante, né? De desejar o bebê, de imaginar o bebê, de alucinar o bebê. Então, eu coloquei esse contraponto, que eu achei bem interessante. Agora, eu vou falar sobre as continuidades. É um conceito de Winnicott. Citando aqui. Nesse sentido, pode-se dizer que a preocupação materna primária descrita por Winnicott como um estado de sensibilidade exacerbada em que a mãe consegue colocar-se no lugar do bebê e identificar com ele parece não ter existido na relação de Eva e Kevin, né? Dado que essa produção de um bebê idealizado se deu de uma forma contrariada por parte de Eva. Eva é pega de surpresa em relação a isso. E é interessante essa sensibilidade exacerbada, né? Que o Winnicott coloca em um momento em um momento ele fala de instinto. Talvez de intuição, né? Eu me lembro muito de falas, assim, que são muito corriqueiras quando a mãe reconhece o choro do bebê. Ah, esse choro é de fome. Ah, esse choro é porque ele está com sono. Né? Isso vai dizer desse processo de identificação, né? De uma intuição dada a licença poética dessa palavra. Então, para o Winnicott essa identificação é sumamente necessária. Por quê? Faz com que a mãe tenha essa sensibilidade de compreender as necessidades do bebê. E com isso a promoção de uma continuidade. Essa continuidade ela está estritamente vinculada aos cuidados maternos. Quando acontece uma interrupção dessa continuidade nas falas do Winnicott devido a uma falha materna essa interrupção vai promover uma espécie de devastação uma espécie de aniquilação vai representar uma ameaça existencial ao bebê. Eu fiquei pensando muito nisso e fiquei pensando no grafo do desejo no Delta quando o bebê é uma picanha com óleos muitos dizem assim e quando não acontece essa essa continuidade algo de devastador entra em cena muitas das vezes os pais tentam usar de reparações a gente tem exemplo aí os mimos em demasia eu fiquei quando eu pensei nessa questão da reparação eu fiquei pensando na cena em que o Kevin quebra o braço com aquele empecilho que ele tem com a mãe eu destaco aqui que as frustrações os desapontamentos eles vão fazer parte dessa dinâmica relacional mãe e bebê porém no caso de Eva há um algo explícito eu não sei o que eu estou fazendo eu tenho dificuldades quanto a isso então eu sinto que Eva ficou muito isolada nesse processo pois o pai o Franklin ele tem uma atitude muito naturalizante frente ao comportamento do Kevin ele fala é coisa da idade é coisa de garota etc isso faz com que essa relação mãe e bebê se torne ainda mais problemática agora eu vou falar de uma cena também uma cena muito interessante onde a Eva ela apresenta muitas dificuldades em segurar o bebê ali uma descoordenação em contrapartida nenhum tipo de auxílio o Inicott ele vai colocar que essa função de segurar de sustentar o holding tem a ver é fundamental vou citá-lo o Inicott nos alerta em relação a esta contingência de que as mães devem segurar os filhos com segurança e firmeza pois assim a base da personalidade estará bem assentada o autor ainda refere que a partir de bem seguradas os bebês adquirem confiança tornam-se capazes de atravessar bem todas as fatos do seu desenvolvimento emocional muito rápido então o quanto é importante essa destreza essa sensibilidade ao segurar o bebê o Inicott ele tem um conceito que é o ambiente facilitador né os pais devem né procurar que o ambiente ele ele tenha algumas facilidades no que tange a esse envolvimento né esse vínculo o Inicott coloca que o ambiente facilitador é o ambiente em que os processos evolutivos e as interações naturais do bebê com o meio podem desenvolver-se de acordo com o padrão hereditário do indivíduo bem agora eu vou para outro tomo né eu já falei um pouquinho da relação mãe-bebê e gostaria de trabalhar o contexto familiar é tendo a em voga a importância da família né para a constituição do sujeito e a família é esse sistema essa instituição que tem como objetivo nos auxiliar né tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional é uma resposta institucional que é algo inerente da espécie né que esse desamparo radical então a família vai auxiliar né vai dar alguns recursos tanto imaginários quanto simbólicos para a constituição do sujeito bem agora eu vou trabalhar um pouco o contexto familiar né da família do Kevin ali eu destaco alguns elementos que vacilam né elementos estruturantes é a Eva ela apresenta um cuidado meio automatizado meio robótico vamos dizer assim e o pai Franklin ele não consegue sustentar um lugar de autoridade né um lugar de lei apesar de ser afetuoso ele é ausente no exercício de uma função paterna isso sobrecarrega ainda mais o né esse vínculo entre os três pois como eu disse há essa naturalização incessante do comportamento do Kevin né e isso implica numa dificuldade para o Kevin construir uma responsabilidade subjetiva e falando né sobre interdições sobre balizas eu achei muito interessante isso no artigo e fez muito sentido para mim que muitas das atitudes opositoras desafiadoras agressivas do Kevin eram uma espécie de tentativa uma espécie de apelo a esse representante a esse representante da lei o o Goldenberg ele tem uma citação que ilustra isso muito bem abre aspas a presença paterna tem a função de capacitar a criança a ter domínio da realidade de não praticar o incesto de não matar de não roubar e aceitar que não pode fazer tudo o que deseja sem consequências ah é aí tem uma cena do filme que eu achei muito interessante que vai ganhar um respaldo no senso comum né é que quando a Eva ela observa uma certa alguns comportamentos do Kevin né em relação por exemplo ao quando ele mata o bichinho de estimação da irmã quando ele provoca o incidente né que a irmã perde o olho é a Eva de certa forma fica atenta a esses acontecimentos mas o pai em um certo momento ele fala pra ela você precisa conversar com alguém né então é um pai que não se implica né nessa relação né nessa responsabilidade de sustentar a lei e tais atitudes elas ganham certo respaldo né no imaginário que vai atribuir exclusivamente a mãe os cuidados né essa responsabilidade sendo pai visto apenas como um cooperador é essa é a riqueza que a psicanálise nos apresenta né uma resposta que que vai dizer que os cuidados que a constituição subjetiva ela dá de forma estrutural estruturante né perpassa por elementos dialéticos né temos até o grafo fez um grafo pra falar sobre isso é isso é muito enriquecedor pra nós o Sartre ele pontua que as condições favoráveis para que uma criança cresça um jovem se desenvolva na família ampliam quando seu pai sua mãe ou quem cuide deles possam se pensar eles mesmos como pessoas em permanente crescimento em cada novo lugar que ocupem na família né então trata-se de um movimento internacional dialético né enquanto uma coisa está acontecendo ali outra está acontecendo aqui e não algo fixo estável né como como estão as coisas no dentro do imaginário né social a própria entrada da irmã caçula né o lacan nos complexos familiares vai trabalhar a ideia de complexo de inclusão né enquanto isso nos é esclarecedor né isso mostra como é o Kevin ele reage a essa chegada aí trabalhando um pouco mais a questão da adolescência quando esses lugares né esses lugares de lei né de uma representação simbólica falham se tornam opacos a gente tem um adolescente a deriva né um fora da lei entre aspas tendo em vista que a função do adulto é justamente representar essa lei né assumir a responsabilidade criar limites né criar contornos falar um pouquinho da adolescência né a adolescência é um fenômeno que passa por diversas nuances né ela é caracterizada por mudanças corporais significativas né a gente acompanha um pouco dessas mudanças no filme de alterações no psiquismo e transformações nos vínculos sociais né como eu disse com a chegada da irmã uma nova trama ali tá 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 em jogo né isso abre problemáticas e sobretudo a adolescência é uma revivência edipiana né há uma série de repetições que estão em jogo eu destaco aqui a relação da mãe do né de Eva com Kevin Kevin continua sendo agressivo desobediente e as mesmas tentativas frustradas da Eva de se reaproximar né vamos levar pro minigolf vamos tentar entender o que que tá acontecendo que período é esse né que crise é essa embora Kevin não 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 então esperada pela pela Eva outra marca aqui do da adolescência do Kevin é a questão do isolamento né é um sujeito que fica a maior parte do seu tempo isolado com arco e flecha né o arco e flecha é um pro Ennicott um objeto transicional que ele vai trazer à tona uma série uma série de reflexões pra mim pelo menos quando a mãe do Kevin começa a ler o Robin Robin Hood a historinha do Robin Hood ele se atenta a mãe né ele quer ficar com a mãe algo ali na fantasia dele é capturada né o pai não por acaso né dá pra ele um arco e flecha e esse esse objeto me chamou muito atenção depois abro pra discussão é além desse isolamento é um sujeito né que tá desafiando as regras as normas o tempo todo né tem uma certa indiferença em relação aos sentimentos tal qual nos incidentes que eu falei anteriormente e isso está estritamente ligado a essa incapacidade de uma responsabilização né uma responsabilização subjetiva aqui eu cito Winnicott não dizendo estrito senso que o Kevin é antissocial até porque o Winnicott vai falar de uma tendência antissocial vou lestar ação pra vocês o Winnicott explica que a tendência antissocial ocorre após ter ocorrido uma deprivação não uma simples privação privação na vida da criança ela é destituída de algum aspecto é essencial na sua vida familiar ou seja deu-se a perda de algo bom de caráter positivo na experiência da criança no caso de Kevin pode pensar que esta deprivação se remete a perda falha do amor da mãe para o Winnicott o tratamento das tendências antissociais seria o de ir ao encontro a criança embora Eva reconheça e sinta até mesmo de alguns comportamentos do Kevin a mesma encontra muitas dificuldades em ajudá-lo agora eu vou falar do massacre e refletir o que o massacre representa ele acontece com o Kevin há uns 16 anos ele comete o assassinato em massa mata os colegas os funcionários da escola além da sua irmã e o seu pai e vai preso e o Goldenberg ele tem uma frase muito interessante que esclarece alguns pontos pelo menos para mim num desenvolvimento em que ocorreram muitas perturbações e falhas ambientais o juiz vejam o juiz passa a exercer a função paterna no inconsciente da criança e da adolescente então a infração é justamente uma denúncia acho que melhor dizer um apelo a essa ausência do pai simbólico para que a continuidade que eu disse anteriormente ela aconteça é necessário para que a continuidade aconteça de uma certa desse representante de alguém que assegure esse lugar e há uma série de estudos que apontam em relação a isso vou citá-los aqui estudos que abordam a problemática do adolescente em conflito com a lei apontam a relação entre a prática do ato infracional e a fragilidade nas relações familiares a impotência dos pais quanto a oferta de regras ou limites para o adolescente é apontada no estudo de Dias entre outros autores segundo o qual os familiares não sabem como agir e o que fazer diante do comportamento agressivo apresentado pelo adolescente bem agora para fechar minha fala só queria trazer essa reflexão que Eva sofre no decorrer do filme que é essa culpabilização da mãe como se ela fosse a única responsável como se ela fosse um monstro e entendo sustentando tudo que eu falei não é bem assim não é bem assim essa culpabilização da mãe ela empobrece muito a questão dado que a constituição subjetiva todos esses processos eles se dão de forma estruturais estruturantes perpassam por diversos elementos elementos simbólicos imaginários reais e de aspectos institucionais e para finalizar como o sujeito devolve esses aspectos institucionais como o sujeito os institui de certa forma claro que isso é de uma ordem subjetiva bem a minha fala se encerra aqui muito bom e essa fala final sua me remete a Foucault que é um um autor que a gente conversa muito no paralelo sobre a questão da disciplinarização dos corpos da docilidade dos corpos muito bom Jane você quer fazer algum comentário os colegas que quiserem Ferdinando Tatiana Flávia Marcos fiquem à vontade então para trouxe muita coisa rica aí Léo parabéns pela sua apresentação pela sua elaboração acima do Kevin você traz um ponto interessante que falávamos na primeira live Jane a respeito do Arquiflecha e um ponto que tinha me passado despercebido é que realmente a mãe lia justamente o Robin Hood para ele esse ponto tinha passado batido eu fiquei pensando né Léo você trouxe várias questões né eu acho que isso é só o início mas eu fiquei tentando entender porque você fala assim no momento que você fala da tendência antissocial trazendo a leitura do Inicorte você diz após ter uma deprivação né então assim eu não sei se ele teve uma deprivação porque eu não sei se ele teve algo anterior a isso para ele perder né não sei se a minha leitura aqui está equivocada se eu entendi errado porque eu fiquei eu pensei na hora que você falou esse ponto mas ele teve em algum momento para depois perder né isso é uma questão e um outro ponto que eu quero também deixar aqui para o debate final né pegando a sua fala que tem muito a ver com o primeiro debate quando você traz a questão da família né e aí você fala dessa função materna e acho que o tempo todo você diz de uma falha né e em algum momento você falou desse pai e aí eu queria lembrar que a gente trouxe um ponto que assim é essa função paterna ela não entrou né tanto é que eu até coloquei aqui ela nunca foi confirmada por essa mãe né teve ali uma uma fratura né então assim porque quando você fala que a família de Kevin não se tornou simbolicamente né não não se não marcou isso aí eu fiquei pensando é que a família dele não escreveu algo né como família né então assim são essas duas questões mais a deprivação que me chamou atenção se eu que me confundi mas em momento algum ele teve algo para ser deprivado ou eu que fiz uma leitura equivocada eu respondo agora ou deixo para o debate está fechado o seu microfone acho que podemos deixar para o final ou né acho que você poder anotar aí Léo para depois a gente não perder eu acho interessante a gente ir colocando as questões e deixar que elas ecoem né que elas ressoem vamos dizer assim a Flávia quer comentar alguma coisa ah eu posso falar antes porque eu não elaborei tanta coisa assim por favor não fique à vontade vai ser bem rápido tá gente fique à vontade Flávia a Eva eu sou um pouco não contra né a ela porque foi uma gravidez indesejada ela tinha outros planos na vida dela então ela causa um impacto ninguém nasce sabendo ser mãe ou pai ninguém nasce sabendo essa função e eles têm a quando ela o neném nasce logo na maternidade ela que eu entendo ela não dá o peito né ele não tem a mama então ele ela ele não tem a fala o bebê não tem a escuta do 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 tesouro do significante dele assim ele não tem a essa função materna começa desde da barriga então ele já vem com essa falta né quando Lacan vai falar da falta da fala do significante onde a criança ela não vai se inserir não vai ser inserida nesse contexto e ele ele vai crescer em cima disso e aí ele vai tendo é o que vai desenvolvendo depois ele vai colocando a mão na boca ele vai colocando coisa na boca ele coloca aqueles brinquedos na boca ele quando ele aparece na cadeia ele tira a unha né com a boca coloca os dentes e vai colocando em ordem em cima né da da mesa ele tem essa falta né e não foi a parte dele da parte da função paterna não teve a castração ele buscou isso o tempo todo e ele sinalizava isso quando ele quebrou o braço e tava na cadeia ele falou que foi o único jeito que alguém que ela fez direito com ele então ele buscou realmente a ser castrado ele buscou ser impedido ele quis ter né uma essa função que ele não que não apareceu pra ele né desse pai que era mais amigo do que pai a outra coisa do livro ele fez o que a mãe dele achou bonito né toda toda a frustração que ele teve com a mãe né de do filme todo de não conseguir de não conseguir falar de balbuciar né dessa dessa boca né da 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 fala ele escutou o que ela falou que ela falou engraçado né divertido levar a flechada parecia um porco espinho ele fez exatamente o que ela falou então era uma forma de machucar o quanto ele tava machucado trazer isso né de uma forma que a gente não falou de estrutura né o que a gente quer falar mas assim resumindo no resumidinho é é bem complexo porque acho que desde do da da Eva né dentro da barriga que ela não desejava né ele não foi desejado em nenhum momento então o Inicote fala e todos falam todos eles falam é dessa do querer mas ela não queria né então isso acontece muito né de não querer e vai e vai criar e vai nascer e enfim o meu foi mais rapidinho tá gente mais pontuações muito válidas inclusive da questão quando ele nasce né que ele não teve contato com a mãe e quando a irmã nasce é totalmente o oposto ele olha né ela não brincava com ele né então ela não tinha isso com ela e ele cobrava isso ele cobrava isso é você me ama você tá acostumado comigo né e e deve ser muito duro ouvir isso e ela não se importava também assim não então mudei de assunto mudei de assunto né na hora que ele fala você tá acostumado você me ama você tá acostumado comigo né e ele é uma criança e ela essa frase é bem icônica né essa frase é bem icônica é bem pesada né bem pesada eu vejo que a questão da função aí também é Jane chamou muita atenção né função materna da função paterna quer comentar alguma coisa Jane Ferdinando Marcos Tatiana eu gosto muito Flávia quando você coloca essa mãe né não não tem um protocolo pra ser mãe né fato é que quando ela ela percebe que ela tá ali gerando algo ela não dá conta né e tanto é que a gente eu não sei vocês mas eu logo fiquei pensando né hipoteticamente na rede de apoio dela né uma coisa assim alguém que fizesse né essa suplência essa isso foi uma coisa que me chamou muito atenção a gente busca né o tempo inteiro imaginar assim como a gente busca imaginar nossa e se o Kevin alguém tivesse escutado né ou olhado né eu acho que e é muito interessante né a angústia dessa mãe também né quando ela a gente falou no primeiro encontro né quando ela coloca ele ao lado da britadeira né quer dizer aquela cena marca de mais ador da sua mãe né nossa muito bom Marcos opa posso expor minhas articulações ou como claro fique à vontade se você quiser fazer algum comentário alguma pergunta também fique à vontade eu vi que você levantou a mão fique à vontade pensando no fio eu queria caminhar por três teóricos né começando por Lacan caminhando por Ferencia e finalizando em Freud né pegando o gancho da Jane da cena da peitadeira né aquela cena da peitadeira é um trauma para o bebê muito muito forte e nesse nesse momento desse trauma o bebê não está inserido na linguagem então ele não tem como simbolizar e no caso ele fantasia algo para lidar com esse trauma ao mesmo tempo que ele fantasia essa parte é o conceito de Lacan ao mesmo tempo que ele fantasia aí já vamos caminhar agora para o conceito de Ferencia ele ao meu ver ele cria uma identificação introgentiva com o homem né porque aquilo para ele foi uma agressão colocar para abafar o choro com a peitadeira é uma agressão eu penso que toda a agressividade dele na infância caminhando para a adolescência parte de uma identificação com a mãe ele se identificou com a mãe como uma forma de normalizar o comportamento da mãe para minimizar o sofrimento aí eu me dando um pouquinho a gente vê também uma resolução conflituosa do complexo de ético meu pai era muito neutro era um pacificador não gostava de entrar em conflito não não eu tentava normalizar os comportamentos da mãe o comportamento da mãe contra o Kevin né e a eu lembro da cena da identificação que a Flávia trouxe da questão da unha né ele coloca a cadeia ele coloca a unha alinhadinha eu vi a mãe fazer o mesmo também com comida então o filme todo traz traz pontos que é uma identificação muito forte com a mãe a 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 ela fala que é para deixar algo único com a cara dela e tal e que a identidade dela o Kevin olha e fala mas ela fala com o Kevin que ele teria que ter identidade dele também ele fala mas que identidade para fazer então já demonstra que ele não tinha identidade ele buscava uma conexão com a mãe eu lembro também ficou gravada na minha cabeça a cena tanto que o Kevin quebra o braço vamos voltar no início e vamos lembrar que houve um trauma tanto de rejeição quanto da questão da brincadeira do afeto em relação a ele já era uma construção traumática e Freud vai falar das fases psicosexuais mas vamos olhar atento a questão da fase anal porque eu lembro no filme ele teve problema com não segurar fezes a mãe pôs fralda alguma coisa assim castigou ele foi a cena do braço quebrado também penso que dá para ligar esse trauma desse período com o trauma de bebê então não dá para olhar para talvez um leitor que assista o filme possa olhar o Kevin como um vilão não dá para olhar do ponto de vista psicanalítico o Kevin como um vilão apesar desse fecho terrível da história eu identifiquei no filme a partir dessa questão do braço e andando para frente já uma ruptura definitiva do Kevin com a mãe a partir daí me parece que ele já não tenta mais fazer essa essa ligação religar com a mãe ele vai vai jogando com a mãe vira um jogo ele tenta socializar com a mãe mas ao meu ver aquelas passeias deles era tudo ali faz parte de um jogo que foi infelizmente um filme na história termina de forma trágica voltando ao conceito de identificação intraditiva e tudo mais de 70 anos a possibilidade da questão do Kevin ter dizimado a família toda talvez para ele se sentir mais igual com a mãe não que a mãe tenha partido ao lado mas que ao ver dele na fantasia infantil o que a mãe fez foi tão grave quanto ele fez no final do filme por enquanto é isso eu terminei por aqui muito bom eu estava com o microfone desligado queria dar aqui as boas-vindas a Beth Timpone que entrou aqui agora na nossa reunião muito boa noite Beth e ao pessoal que está nos assistindo pelo pelo YouTube já vejo aqui algumas pessoas a Vivian Elaine que vocês podem deixar aí também seus comentários suas articulações que eu trago para cá para a nossa conversa a Rita está aqui também o Eduardo faltou você aqui Eduardo na articulação você que foi a mola propulsora de todo esse trabalho sobre o Kevin desde o início do ano muito tempo que a gente foi organizando pois é o Eduardo sumiu o Eduardo sumiu apertem os cintos o Eduardo sumiu muito bem Jane você quer comentar alguma coisa da fala do Marcos Virginando Tatiana pessoal gostei muito desse ponto que ele traz do trauma para a gente pensar na hora que coloca ali na britadeira e a questão depois da fase anal achei um ponto super interessante para a gente pensar Marcos obrigado então vamos seguir aqui com a Tatiana então a Tatiana o Ferdinando e a Beth e a gente faz a mesa mas está muito bom estamos só coletando aí né Jane estou vendo que você está anotando coisas aí eu gosto muito desse processo então pessoal pegando a fala do Léo no início você um pouco mais sucinta eu sempre que eu vi esse filme do Kevin a questão do perverso no Kevin era o que mais me chamava atenção aí depois tendo a psicanálise na minha vida eu fui tentar entender o porquê disso o porquê inclusive da perversão nele e como isso teria surgido então eu apontei algumas coisas né nas anotações que eu fiz para essa atividade né coloquei que a primeira infância do Kevin né houve uma falha na triangulação com os pais primeiramente a gente já soube que a Eva que a Eva não desejou essa gravidez tudo bem era uma mulher que amava viajar ela queria ter a sua liberdade mas ela não se furtou de ter o filho eu vou meio que seguir atuada atuada de defender essa mãe tá com o nascimento do Kevin muda o cenário dessa da mulher e pro marido dela também então a gente tem uma mãe desconfortável com a maternidade e um pai achando tudo muito gracioso essa mãe desde que esse menino que deveria por meio da triangulação estar deixando de ser um pedacinho de carne essa mãe já tá percebendo que tem algo errado e ela não é validada pelo pai e o pai por sua vez ele ele julga a impaciência da Eva com com o Kevin e isso no meu entendimento dá sérios problemas na questão do nome do pai na questão de se inscrever de se inscrever pra esse garoto questões de leis limites né então o Kevin ele meio que estabelece vínculo forte mesmo com a mãe mas a que custo esse vínculo se dá por ele aborrecê-la irritá-la e deixar essa mãe consternada esse é um vínculo que ele que ele vai da infância até a até a adolescência onde ocorre aquele episódio horrível né então eu pensei aqui na medida que o Kevin vai crescendo seu pai invalida as questões colocadas por Eva quanto as atitudes perversas do filho então aqui o pai não exerceu a função paterna de castrar mostrar leis e limites ao Kevin Eva por sua vez mesmo lidando com as idiosincrasias malvadas do filho jamais tentou deixar de exercer a função materna com Kevin ela não se furtou ainda que de saco cheio ainda que botando o carrinho do bebê em cima da da britadeira e mais episódios né ela vendo quanto o filho era perverso com a filha que ela teve depois que ela que ela gostava assim daquela criança e o Kevin com certeza percebeu que o afeto ali com a irmãzinha era um era de um vínculo que ele não tinha o vínculo que ele tinha com a mãe dele era de outra natureza mas essa mãe ela não se furtou a tentar amá-lo mas a tentativa não é ato né e o amor mesmo ela concretizou com a filhinha mais nova depois ali ela exerceu o amor na maternidade e aí é função materna função de mãe né mas isso não passou indiferente ao Kevin e aí eu acho que só piorou só piorou o caráter dele a estrutura que eu entendi aí passando para um segundo momento aqui na minha fala ela a Eva segue ali eu entendo que ela já não consegue mais contar com o marido porque ele ele não ele não valida ele fala que sempre ela tem que conversar com alguém que ela está sendo incompreensiva com o filho né então bem estranho aí eu quanto aos atos perversos do do Kevin né todos vão culminar na chacina na escola onde o mesmo se entrega olha só ele se entrega e nos dá a entender uma reação de rápido triunfo narcisista talvez notamos a troca de olhares entre mãe e filho sempre o o Kevin meio que parecendo obcecado com essa mãe que ele não ama ou ama em excesso ou quer ser amado por ela mas não faz por onde a perversão de Kevin evidencia total desobediência às leis de convívio respeito e harmonias sociais além de fixar eternamente para a mãe o lugar de sua prisioneira na desgraça que se configurou o encontro aqui de uma mãe e um filho Eva sabia maternar e o fez com galardia em relação à filha e eu creio sim que ela maternou o Kevin aí eu lanço a pergunta para os colegas para a gente debater depois né se o Kevin seria maternável eu fui fazer uma pesquisa e aí eu encontrei eu adoro o contato do Caligares e aí eu sobre a a perversão vou citar aqui e aí caindo a cana né é sobre a perversão né na verdade é um texto de 86 do Caligares perversão um laço social deixa eu ver aqui que é a primeira vez que eu tô que eu tô fazendo anotações no celular porque eu sempre faço em caderno foco assim ó na perversão o desejo aparece como vontade de gozo e o ato é vivenciado como vitorioso triunfo isento de qualquer sentimento de culpa o que confere com com o caso Kevin com o Kevin em si né o perverso sabe o que quer e isto é a base da sua arrogância eu achei que aqui tá tá assim não resta dúvida né agora eu defendo essa mãe eu vejo que ao contrário do do colega o Marcos eu vejo que tudo bem que possa ter sido traumático pelo pro pro bebê mas não não vejo a mãe é largando mão de tentativas pra nem no final nem no final ela larga larga a mão dele é ela tá ali até o fim e aí é isso que eu tenho quanto a minha fala e abro pra pra o debate porque precisamos falar sobre Kevin é muito bom o perverso sabe o que quer e isso é a base o que? Oi? você falou numa frase do Caligares quando você se refere a cena do triunfo você diz o perverso sabe o que quer segundo Caligares e isso é a base do que? é aquele que se consagra em tapar o buraco no outro a experiência não peraí deixa eu ver aqui essa frase me chamou a atenção pra na perversão o desejo aparece como vontade de gozo e o ato é vivenciado como vitorioso triunfo isento de qualquer sentimento de culpa o perverso sabe o que quer e isso é a base da sua arrogância ah tá é isso que eu quero era convencido de saber a verdade a verdade que ele porque daí o perverso assim é a verdade pra ele não existe a verdade do outro não era isso obrigada essa questão só que assim continua no texto do Caligares sobre perversão aí ele cita Lacan um monte daí também o Caligares foi aluno do Lacan sim essa questão que a Tatiana traz citando o Caligares Jane também me remete a uma pergunta que foi deixada no nosso primeiro encontro numa colocação né que o perverso ele terceiriza a angústia né então sem então ela não sei se vocês citam aí que ele se entrega e etc e etc mas ele tá provocando a angústia na mãe o tempo inteiro né aquele momento que ele se entrega ele tá assim parece um um ápice né um triunfo sim grande momento dele que é uma coisa que apareceu no no primeiro debate que eu acho que é interessante esse triunfo né essa cena quase que final é uma característica que a gente viu em outros em uma leitura de outros massacres né apesar de em grande parte eles tirarem a própria vida mas antes quando eles gravam eles tem essa sensação de triunfo me parece não sei fica aqui tanto que eles precisam que seja espetacularizado espetacularizado é exato é uma questão pra gente pensar né muito bom é horrível né seguindo aqui quer comentar alguma coisa Marcos levantou a mão a Flávia tinha levantado a mão também mas podemos seguir e depois vocês guardam as questões pro pro grande debate vamos dizer assim Ferdinando Ferdinando Zapparoli está aí na escuta por favor suas considerações sobre o Kevin eu vou tentar ser mais pontual possível já frente a tantas falas importantíssimas né realmente assim como o Léo já traz aí a mãe suficientemente boa né do Enicote então é importantíssimo se lembrar que a mãe tentou fazer o que pra ela era o melhor ela estava aprendendo a ser mãe cheia de planos nasce um filho ela não tem ali o apoio do pai etc e quando a gente fala em culpa da mãe a gente tem que tomar muito cuidado pra não transformar então a mãe em toda culpada porque isso já vem desde o autismo né com a mãe geladeira e tantas outras coisas que já colocaram aí na conta das mães agora por outro lado a gente tem que falar sobre responsabilização tanto da mãe quanto do pai essa mãe poderia ter em algum tipo de momento em algum momento ter tido um ataque histérico né puxado o cabelo gritado jogado o Kevin lá no colo do pai e falando se vira eu tô indo dormir eu tô indo pra praia eu tô indo pra tonga da bironga mas você vai ter que dar conta dessa criança também convocado o pai pra castração porque o pai ficou ali na alegria de ser um pai ausente né ao mesmo tempo um pai que era amado então tem ali sim uma responsabilidade daí que eu queria chegar nesse pontual né a gente sempre fica numa confusão bem clara sobre o Kevin na estrutura psicótica ou perversa se tem amor se tem direção de amor se amou se amou a mãe se fez tudo que fez em função de chamar a atenção da mãe pra ele etc é psicótico aí tá no delírio psicótico achando que em algum momento a mãe vai olhar pra ele vai amar ele vai cuidar dele como aconteceu naquela cena em que ele tá tá mostrando uma cicatriz e a mãe fala ai me arrependo tanto dessa hora ele fala foi a única hora que eu me senti amado então tinha toda uma discussão ali e nesse caso estaria bem claro essa destinação de amor se não tem amor se o único amor é ele mesmo e o único objetivo dele era se vingar como o Marcos trouxe com muita clareza do trauma né se vingar daquele trauma de todos os traumas que ele viveu da trauma da falta de amor que a Flávia também colocou da trauma da falta de amor da trauma de falta de carinho do trauma de em vez de ser acolhido de ser pego no colo e tentar ser amparado ter um afeto vai pro meio de uma britadeira do meio de barulho de construção e deixa essa criança cada vez mais revivendo o desamparo aí se isso foi a criação de um perverso não tem amor em lugar nenhum o único amor é dele com ele mesmo e dele com a vingança de fazer essa mãe sofrer até as últimas consequências tanto que quando ele é nessa cena que vocês se dizem e que pra mim deixa meio claro a perversão e o ódio ou pelo menos a destinação de toda a vingança a mãe o único lugar que ele olha é pra mãe ele olha pra mãe com um olhar de satisfação do tipo eu vou preso eu estou agora com a vida a minha vida termina aqui porém você vai passar o resto da sua vida pagando o preço do que eu fiz porque eu matei um monte de gente lá dentro e todo mundo vai culpar você se você para pensar olha bem o pensamento que poderia estar ali nós não escutamos o Kevin nós estamos numa liberdade poética e aqui nos dá o direito da psicanálise selvagem entre aspas porque aí a gente pode jogar o que a gente quiser né e supor esse lado mas se tem uma perversão aí tinha um destino fazer a mãe sofrer e pra isso ele usou todo mundo a irmã o pai os colegas da escola e tudo mais veja bem que daí tem uma sutileza que eu acho que me leva a supor o Kevin perverso porque o perverso ele é inteligente e ele consegue fantasiar neuroticamente falando então ele compra o negócio de poder prender as portas que ela tranca da bicicleta dele ele consegue projetar ele consegue ter paciência de esperar o momento correto ele treina arco e flecha já sabendo o que ele vai fazer no futuro por isso o psicótico ele tem convivência social ele consegue uma série de coisas mas ele não tem esse ponto de pezinho no futuro né vou treinar aqui arco e flecha que amanhã eu vou matar pessoas né esse lado fantasioso do psicótico ele é um pouco diferente ele é uma fantasia mais infantil uma fantasia no sentido de mais é é estar ali sabendo que no futuro ele não vai conseguir talvez se pra ele por exemplo se ele matar a irmã ele não vai conseguir relacionar que matando a irmã ele vai fazer a mãe sofrer né essas pequenas sutilezas da estrutura que tem que ser pensada por isso eu defendi já em algumas vezes que o Kevin era perverso porém com um destino interessante com um destino de fazer a mãe sofrer por tudo que ele sofreu agora lembrando que a mãe não é culpada mas poderia ter tido em algum momento a responsabilidade de jogar pegar entregar no quadro do pai e falar exerce a tua função porque eu tô louca eu preciso sair daqui isso é uma coisa muito importante as mães os pais precisam convocar a família a dar apoio a essa mãe que não tá conseguindo segurar as pontas e lembrando só que quando a gente tá falando em mãe e pai nós estamos falando pra Lacan em função materna e função paterna e aqui pra Freud também aqui Freud não teve tempo de escrever tudo como eu sempre defendo né mas função então ora era a mãe que tava amando ora era o pai que tava amando ora era a mãe que tava castrando ora era o pai que tava castrando ora era a escola que tava castrando ou seja tinha que ter uma rede de apoio pra essa mãe dar conta é basicamente isso que eu queria chegar por isso defendendo mais uma vez a minha perspectiva da perversão porque ele tinha um destino de amor o destino de amor era ele próprio e ele próprio só tinha um objetivo se vingar completamente da mãe porque aí tem uma coisa muito clara que a gente não pode esquecer a criança sabe o que quer a criança faz o que quer e ela já vai escolhendo desde cedo os seus destinos funcionais né por isso que a gente tem perguntas do milhão aí da onde vem o autismo não sei a orientação sexual não sei certo porque vem do inconsciente vem do sujeito vem dos atos identificatórios vem dos circuitos funcionais vem de tantas coisas que pra dar uma resposta clara e objetiva sobre isso nós teremos que pegar o Kevin sentar no divã e falar fale sobre você meu caro e daí talvez a gente conseguiria entender certo era isso que eu tinha pra falar muito bom muito bom e ele mata a família e deixa a mãe viva como a gente bem frisou né por que que ele faz isso né e essa questão da estrutura é psicótico é perverso aí nos leva aquele caminho que alguns aqui estão trilhando comigo também né com o Alexandre da estrutura do sujeito e da estrutura no sujeito então não não podemos pensar muito na fixidez da estrutura né então isso que você traz tem a estrutura dele mas a estrutura nele também né eu já pensei muito nessa questão do amor que você traz né então se houve amor então é um ponto aí a ser considerado né muito bem eu vou passar a palavra pra Beth e eu deixo as perguntas pra final da fala dela Beth Timpone está aqui conosco preparou não não estamos te ouvindo o áudio não seu áudio está sinalizando aqui o áudio não está sem áudio alguma deixa eu ver se eu consigo tirar aqui não não consigo liberar seu áudio aqui aqui no Zoom eu consigo né aqui no Meet eu não consigo e eu só queria apontar uma coisa sobre essa destinação do amor né sugerindo ao pessoal que procure na internet ou em algum lugar a dupla identidade né uma série que teve na Globo no Gabliasso onde mostrava claramente não tem amor por ninguém por ninguém a única pessoa que parecia que ele amava era a pessoa que servia para que ele se tornasse um sujeito respeitado pela sociedade que era uma mulher com um filho etc né e gente a gente não falou aqui mas sempre que vocês forem assistir alguma coisa que falem sobre filmes assistam o filme porque aqui spoiler vai do começo no fim me lembrou eu sempre esqueço de dar o alerta de spoiler porque já estou na mente que o filme foi assistido e pegando a nossa conversa de bastidor aqui essa questão me lembra o Bates o Norman Bates o psicólogo Gustavo só um minuto Bete tenta sair e entrar de novo ou se não entra pelo celular que tem dado certo também eu acho que ela estava pelo celular a gente estava orientando aqui no chat fica aí mais uma uma intertextualidade essa questão me lembra o Norman Bates que ele amava somente a mãe ele amava somente a mãe ele não amava mais ninguém e faz aquela olha o spoiler aí de novo mas o final do filme deixa isso bem claro é e eu acho que o Ferdinando traz uma coisa interessante para a gente pensar uma que eu acho que é o que eu me pergunto muito dessa rede de apoio e que é interessante é que a gente pensar às vezes a escola nessa nessa função e uma coisa que eu fico pensando muito é é o destino dele era essa mãe né gente porque assim em momento algum ele ele fere essa mãe né assim pelo contrário quanto mais lúcida entre aspas quanto mais acordada ela tiver para ele melhor né quando ela quando ele fere o olho da irmã é algo que assim o olho né ela olhou para a irmã mas ela não olha para ele então enfim deu certo Beth não né o som né não conseguimos Beth não que pena mas aí olha olha qual que é minha ideia então e a gente no próximo encontro né com certeza a gente vai ter inicia com a Beth porque aí Beth eu posso olhar também para ti aí deu certo agora conseguiu muito bem vamos lá não eu tinha feito isso inúmeras vezes e não consegui eu estou acostumada mas acontece seja muito bem-vinda seja muito obrigada bom é posso começar lógico sim por favor bom é do texto que eu escrevi né a pequena observação é eu me ative ao final do filme porque eu encontrei ali o a pecinha do quebra-cabeça né que é eu pensei como possibilidade né do que tenha acontecido ali entre mãe e filha e naquela família a a minha impressão quando eu vi a mãe de Kevin na prisão foi de horror foi de de né de repulsa até mas depois eu fiquei pensando que ali ela dá sinal de que finalmente ela escutou a demanda daquele filho finalmente ela depois do acontecimento ela provavelmente aqui a gente está nessa possibilidade se deu conta de todo o processo em que esse filho não teve lugar no desejo dela embora ele teve lugar no desejo dela a complicação que eu vejo é isso mas ele não teve lugar no imaginário dela tanto é que ela teve o filho poderia ter não tido né ela teve o filho mas esse filho parece que continuamente com cada dificuldade que ele apresentava ele apresentava o atestado do fracasso dela e da miséria que a vida dela tinha se tornado né uma vida muito charmosa glamurosa e de repente ela estava ali com aquele menino que não parava de chorar que não dormia né e eu lembrei desse exemplo que eu coloquei aqui na minha observação de uma amiga pediatra que trabalhava em posto de saúde e que recebe uma mãe carregando uma criança em profundo estado de inanição e sem perceber da gravidade da situação daquele filho de tão a de tão aterrorizada que ela estava com o fato de nutelente então ela queria amamentar aquele filho a todo custo sem ter uma gota de leite de tão terrível que era para ela não ter o que dá aquele filho sabe lá o que ela colocou na amamentação como função materna o chocante que essa médica nos passou foi o estado esquelético do filho dela e que ela não via esse drama é que eu acho que aconteceu ali com Kevin e a mãe que eles ela sobretudo né queria a gente não pode falar em desejo porque o desejo é correlativo da falta e aquele filho não foi não veio ocupar um lugar de falta ou seja algo que ela tivesse projetado nele como suplemento de sua própria falta né o o narcisismo perdido dos pais de Freud ela ele não veio nesse lugar o Kevin e esse eu vejo o drama dessa mulher porque ela queria isso mas não estava ao alcance dela o filho não veio nesse lugar ele veio no lugar como eu comentei né passando o primeiro encontro de quem veio acabar com tudo acabar com a vida dela né e quando ele inverte a seta e passa ao ato na agressão ele tem esse olhar de triunfo porque realmente é a direção da cura para ele antes ele fazia tudo para ser castigado né ou recusado né nas atitudes agressivas dele ali ele podia existir ali ele existia porque fora isso ele não tinha um lugar no simbólico dessa mãe embora ela quisesse o dramático era isso quando ele priva essa mulher de tudo o que ela deseja né e ele tenta fazer uma falta ali onde não havia em relação a ele né é a direção da cura desse adolescente e ela me parece que a posterior quando vai para casa depois de perder todos os seus entes queridos talvez ela tenha se voltado para a demanda desse filho extrema e tenha percebido que realmente ele tinha razão alguma razão ele tinha e isso move essa mulher a ouvir esse filho estar em contato com ele esse monstro que veio da relação de ambos né então foi isso que eu vi gente no Kevin ok muito bom muito obrigado Beth que é a cena final né é a cena ela caminha para a luz né onde ela ouve ela ouve o filho senão ela não teria ido alguma coisa ela ouviu ali é tanto é que ela suporta aquilo de uma forma né de no trabalho na na as pessoas pichando a casa né e ela ali e ela ela retoma o contato com esse filho sem reprovação é é muito impressionante não é ela ouve ela ouve o tamanho do ódio dele né nossa é essa aí é para pensar muito bom porque a gente levantou essa questão né Jane sobre o final né quando ela caminha e a cena abre para aquela luz né para que para que ela estaria caminhando né muito bom e a Bete traz uma questão interessante que eu não tinha parado para pensar que é ele na direção da cura exatamente como a direção da cura muito bom bom vamos então abrir aqui né nos nossos momentos né finais o Marcos queria fazer algumas considerações a Tatiana a Flávia vamos abrir aqui para um rápido debate para a gente não consumir mais muito tempo deixando sempre as questões abertas né pontas soltas para que a gente possa produzir mais e mais só dando voz aqui algumas pessoas do do youtube a Vivian Calice disse na minha opinião não tem como passarmos pela vida sem traumas mas o que fazemos com eles estamos implicados totalmente nesses traumas ou sintomas uma pergunta que ela faz né que ela joga aí muito boa Ferdinando muito esclarecedor Ferdinando diz Clau Antunes pontuações muito boas para continuar pensando sobre o perverso sobre o autismo e etc maravilhosa fala da Tatiana também interessante pensar por essa perspectiva muito bom as pessoas participando aqui no youtube então vamos as nossas considerações aqui Flávia Marcos Tatiana Ferdinando Léo Bete a palavra está aberta a Bete a Bete gostei muito do jeito que a Bete falou parece ser romântico não te conhecia mas uma eu acho que a estrutura perversa ela não procura cura né se a gente está falando nele como perverso eu acho que na olhar dele não tinha ele descou alguma coisa ainda naquela mãe no que eu vi assim o último que ela pergunta o que você pretendia ele falava eu acho eu pensei que eu sabia agora eu não sei mais mas eu não acho Flávia que a gente está falando você falou assim a gente está falando de uma estrutura perversa a gente ainda não sei sim não se a gente estivesse pensando eu pensando igual o Ferdinand falou o psicótico do perverso a Tatiana também falou então se a gente chega mais próximo disso Freud fala ele não vai buscar ajuda né então até nem o psicótico a gente vê que é mais difícil buscar ajuda o neurótico busca ajuda né mas o mas eu não sei se ele estava mais agressiva dando ajuda ou ele queria ser visto ele queria ser visto né também não sou contra a mãe acho que essa mãe também sofreu horrores nesse filme uma coisa horrorosa mas enfim ela não não ocupa de jeito nenhum igual a Tatiana falou ele seria como que você falou maternável né desde Kevin seria maternável que ela tentou né ainda que ela tivesse dado o Kevin pra alguém ajudar ela a cuidar né talvez né mas é muito debate do autismo também né é mas ele não é autista não não eu digo mas a questão aí da estrutura clínica não não seria o ponto que me guiou na minha observação mas o ponto de correlacionar a passagem ao ato com o desejo se a passagem ao ato expressa algo ou se ela está totalmente mergulhada na naquele sujeito acéfalo das pulsões de Lacan eu tenho pra mim que toda passagem ao ato faz uma ligação com o desejo isso a partir principalmente do seminário desejo sua interpretação de Lacan aquela frase de Lacan nesse seminário depois daquela elaboração extensa de que o desejo é a sua interpretação aquilo lança uma outra dimensão sobre o desejo que permite vê-lo nas manifestações mais atrozes como o sujeito em busca de uma conexão isso é uma discussão muito complexa porque envolve uma posição em relação a pulsão de morte né e a posição inclusive do analista diante disso se ele vai ver aquele ato como o mutismo da pulsão não tem saída mas se há uma correlação possível com o desejo é o desejo do analista que vai encontrar e do meu ponto de vista vai falar né esse também é um ponto controverso né no ensino de Lacan o analista fala ou não sobre o núcleo do fantasma né então eu estou no limite de questões muito controversas aí mas quando eu resgato um ponto e ele me traz a sinfonia toda eu 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 me detenho diante daquilo ele fala opa peraí então pode ser que a coisa se passe nessa vertente e a passagem ao ato do Kevin a partir do olhar da mãe me me colocou nessa linha da passagem ao ato na conexão com o desejo de cura né é a esperança do analista talvez nem desejo do analista Ferdinando Marcos Léo podem usar a palavra é o que eu achei muito interessante na fala quer falar Marcos pode falar na sequência é o que eu achei muito interessante na fala da Bete é isso né recentemente eu li agora me esqueci o título do texto funções criminologia Lacan faz essa essa conexão é um texto bem antigo está nos escritos que ele que ele diz é que a tentativa de passagem ao ato como um apelo à lei né quando é realizado né o massacre por parte do Kevin eu acho que é justamente isso que ele busca é um apelo é uma denúncia né é algo que me foi privado aí eu já talvez responda a Jane é cadê essa lei não a conheço né quero conhecê-la aí é o grão finale né que justamente que é pra mãe ver né em relação a tendência antissocial que o Winnicott chama não é a mesma coisa que perversão né é a tendência é o nome já está aí uma tendência né é algo que ele inclusive faz duas diferenciações de tendência eu vou até demarquei aqui olha lá dois tipos de tendência antissocial na primeira manifestada no arto de furtar de urinar na cama outra vez da falta de asseio houve uma perda do cuidado materno na segunda a destrutividade provocando atitudes firmes relacionada a interação com o pai que falha no estabelecimento de limites necessários para o desenvolvimento do autocontrole eu vi nessa nessa citação aqui muito filme não sei vocês sim sim dialoga bastante muito bem Ferdinando você gostaria de fazer alguma ponderação que você havia me informado que precisava se retirar eu vou ter que entrar em sala de aula infelizmente né os alunos já vão estar me esperando mas eu só queria contar uma coisa importante eu acho que a Beth foi perfeita nisso que ela colocou apesar das estruturas apesar de todas as estruturas com exceção do autismo que há uma há uma divergência até mesmo meio psicanalítico se for a tal da quarta estrutura não é um sujeito desejante se for psicose é um sujeito desejante mas todas as estruturas são desejo né outra coisa que é muito importante ser dito perverso dificilmente fica na clínica porque ele tem o desmentido né ele não tem a lei ele não entende o que é a lei a lei pra ele nada é nada é a mesma coisa porque pra ele a lei é a lei dele mas independente de qualquer coisa de alguma forma ele é um sujeito que sofre é um sujeito que não tem culpa mas é um sujeito que sofre e como um sujeito que sofre vai em busca da direção da solução desse seu sofrimento e isso pode ser por exemplo como o Léo falou e a Beth também a passagem é um ato pra será que agora alguém vai olhar pra mim e falar pare ou não vou continuar e vamos vamos embora até onde der nisso tudo eu acho que isso é muito importante a ser pensado eu acho esses debates eles muito importantes pra se discutir a teoria né e a clínica e principalmente fazer a teoria funcionar pra clínica botar a teoria pra trabalhar pra clínica e nesses casos conforme a gente vai estabelecendo aí os conceitos como a Flávia falou se for um perverso nós temos aí uma certa dificuldade inclusive quer dizer nem fica na clínica né na maioria dos casos o perverso não permanece na clínica a não ser que ele transforme a gente também em objeto de satisfação funcional dele né se não for esse caso ele não permanece na clínica ele vai embora é aquele que vai ligar pra marcar a sessão às três horas da tarde ligar pra gente às duas e meia falando eu estou no parque aquático me divertindo eu não vou na sessão tá bom e tá bom demais pra ele então muito bom queria agradecer muito os colegas por esse debate me coloquem à disposição pra uma outra uma outra oportunidade peço desculpa por ter que sair mas não acho Ferdinando é que a gente também vai né isso deixa eu fazer deixa eu só fazer os direcionamentos aqui não pode parar aqui deixa eu só fazer uns direcionamentos finais aqui Ferdinando muito obrigado pela disponibilidade de sempre né agora você tem que lecionar você traz as coisas pra gente pensar né essas questões que você levanta pegando aí o que a Beth falou Beth quando você fala da orquestra me remete muito a ressonância e eu costumo falar muito isso tchau Ferdinando obrigado e algumas pessoas que estão aqui até já me viram falar sobre isso que eu pego a sagração da primavera do Stravinsky e a gente fala de ressonância então isso que está acontecendo aqui hoje são as ressonâncias do nosso trabalho e quando você fala isso exatamente quando há um ponto ali que te captura aí é aí que a coisa fica interessante é o que eu falei no começo né da gente não apequenar as questões e realmente a gente abrir as questões então como as minhas considerações finais eu gostaria de passar a palavra para o Marcos rapidinho porque ele está querendo falar já faz bastante tempo né vou pedir só que seja rapidinho para a gente encerrar assim muito bom esse trabalho que o importante é não não é escolha de um lado apesar de usar a parola que tocou no ponto a respeito de responsabilidades não culpa né a conduta da mãe inevitavelmente o trauma na criança é uma relação que não cola mais né poderia se fazer reparos os reparos acabaram que não não foram suficientes para evitar uma tragédia mas aquela ligação forte não teria como ter refeita mesmo que não 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 o desfecho não fosse daquela forma mas vocês trazem questões muito importantes como a questão da implicância né vou implicar-se trouxeram isso no chat do youtube vocês trazem isso aqui também né isso é muito importante vamos nos implicar aí porque que essa mãe como disse o Ferdinando não se implicou e falou toma aqui né toma faça a sua parte também que eu vou para a praia né vou para a maracangalha ou seja lá fazer o que for é essa questão da implicância a gente sabe que o processo de análise passa por por esse implicar-se né citando aqui o Forbes né sair do Freud explica para o Freud implica né o Freud não explica mais a gente já não está mais num num mundo onde a gente procura explicações a gente tem que ser implicado nas coisas e essa mãe tem gente aí defendendo a mãe tem gente indo contra a mãe Bete essa questão do desejo que você traz é uma luz não é nem uma luz é um holofote é o seminário 6 aí já me veio ali na questão do Hamlet e o desejo do Hamlet e aquela coisa toda que é nem lembro do Hamlet é temos trabalhado aí tenho trabalhado em outros percursos é muito essa questão né é a outra questão de estrutura né o Hamlet ele é histérico ele é obsessivo o que que ele é na verdade responder a essa pergunta não encerra a questão assim como responder se o Kevin é perverso ou psicótico também não não encerra pelo contrário ela diminui a questão então queria agradecer a todos vocês que se colocaram a trabalho que trouxeram essas falas super ricas e em 2024 nosso projeto vai continuar né teremos aí outros momentos então vocês que já estão em trabalho que permaneçam em trabalho a gente pode marcar outras reuniões para ecoar isso ressoar essa sinfonia aí que nos foi trazida teremos também outros filmes vocês vão acompanhando aí pelas nossas redes sociais e quem quiser participar quem tá vendo aí no YouTube quem quiser participar só pedir o link do nosso grupo de WhatsApp onde todas as informações são passadas lá tá retornamos aí depois do carnaval vamos colocar assim desejo a vocês um ótimo final de ano um feliz Natal um 2024 com muita psicanálise com muito tchau gente obrigada 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 até 2024 até mais tá ali na semana até mais tchau 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 obrigado a todos vocês que estão aí nos acompanhando também pelo YouTube meu forte abraço e até breve tchau 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 O que é isso?